Você aí, sabe qual o papel de um roteirista? Acha que cinema é só uma câmera na mão e uma ideia na cabeça? Pois essa importante figura das produções audiovisuais é até mesmo premiada no Oscar. Por exemplo, aqui na Ubra, um roteirista, aluno da publicidade e propaganda, aluno aqui da universidade, conquistou o prêmio de melhor roteiro em um festival internacional de cinema ocorrido em LA, Los Angeles. E agora nos conta mais sobre essa conquista e o papel dessa figura, o roteirista, nas produções. Boa noite, seja bem-vindo. E o Oscar vai para Guilherme Martins. Não é Lala Land nem nada. Boa noite. Começamos por aí. Guilherme, seja muito bem-vindo, colega. Eu que agradeço o convite aí de você. Prazer te receber. A gente fica super feliz, né? A gente se considera parte. Claro. Não ajudamos em nada, né? A não ser a universidade, mas como colegas a gente fica muito feliz, cara. Claro, com certeza. Trouxe esse caneco pra gente. Pra começar o nosso bate-papo. Um pouco sobre a premiação em si recebida por ti no Festival Internacional Hollywood Just for Shorts. Isso. Como é que era esse festival? O que ele contemplava? Quais eram as produções? O principal objetivo desse festival é premiar novos talentos do cinema, né? E ele é só pra roteiros. Esse festival em específico, ele não premia filmes produzidos. Ele é só pra escritores mesmo. Então, eles premiam cada mês o melhor drama, o melhor roteiro, o melhor comédia e o melhor terror. Sim. Aí eu fui o vencedor do melhor drama daí. O melhor drama. Isso. É importante a gente falar também, porque já que não são filmes produzidos, o trabalho audiovisual não foi por completo. Isso. Dá pra gente enquadrar o roteiro, a arte de se escrever um roteiro dentro de uma ideia de literatura, literária. Há uma conexão com isso? Saber escrever. Tu é um cara que lê muito, por exemplo? Exato. É, eu escrevo desde os 17 anos, 16, 17 anos. Eu sempre gostei muito de escrever. Sim. Comecei escrevendo contos, crônicas, enfim. Sempre gostei muito de ler fantasia, ficção científica, enfim. Sempre teve na minha vida, assim. A escrita sempre fez parte da minha vida. Eu acho que tem um paralelo, sim, o roteiro com a literatura, mas em termos de escrever de fato o roteiro, ele é bem diferente de uma obra literária. Sim. Um exemplo básico, assim. Eu não posso escrever num roteiro audiovisual que o personagem ama a fulana, por exemplo. Eu não posso. Por quê? Porque o roteiro, parte do pressuposto que ele vai ser filmado. Então, como é que tu vai filmar o amor? Tu não filmou o amor, ele não ama. Tu tem que demonstrar com atitudes, com ações. Então, a grande diferença do roteiro pra uma obra literária, tá aí. Tu tem que, tu só descreve coisas que podem ser filmadas. Sim. Não pode descrever sentimentos, por exemplo, no roteiro. Um pouquinho da técnica a gente já tá aprendendo aqui, né? Porque é uma história. Você tá contando uma história, né? Com certeza, com certeza. E aí são técnicas diferentes e vão ser empregadas. Bom, na produção, tu já participaste de outras produções? Tu já viu alguma obra tua se transformando em um produto audiovisual? Como é que é o papel do roteirista? Como é que tu te enxerga? Ele faz... É uma pessoa que tá junto da produção? Tanto faz? Às vezes pode estar, às vezes não tá? Assim, não necessariamente. Assim, tem roteirista que gosta de estar junto, gosta de estar no set, gosta de estar agitando. Tem roteirista que não gosta. Isso aí, independe do roteirista, independe mais, assim, aquela produção, tu vai ter oportunidade de trabalhar junto com o pessoal. Por exemplo, eu comecei... Eu... Primeira obra escrita por mim, que foi produzida de fato, foi com o pessoal do Um Quarto, que é o Diogo Severo, um grande amigo que eu tenho hoje nesse meio. A gente produziu uma websérie pra Instagram, né? E foi o primeiro... Ah, tá até rolando aí. Tá rolando aqui umas imagens. Essa é da websérie. Isso, é a websérie Marcos, que começou como uma paródia daquela série Narcos, né? Sim. E começou como uma paródia, mas em pouco tempo já acabou criando uma identidade própria, assim, sabe? A gente gosta muito de comédia, gosta muito de filme policial, então a gente acabou trazendo essa brincadeira com a série original. Então, os primeiros roteiros produzidos meus foram com essa produção de Marcos aí. Bom, alguém que escrevia contos e outras coisas sai da literatura e vai pro universo da produção audiovisual. O que que te levou a escolher, né? Até mesmo a publicidade e propaganda, né? A tua conexão. E, ah, que tipo de inspiração tu tem? Assim como os atores buscam inspirações de outros atores ou diretores, o roteirista busca inspiração aonde, por exemplo? É um pouco de tudo, assim. Essa é a pergunta que fazem pra escritores e roteiristas e que a gente não sabe responder, digamos assim. Porque é um pouco de tudo, assim. É filmes que tu assiste, é livros que tu lê, situações que tu passa na tua vida, situações que amigos passam na tua vida e te contam, situações que tu vê no teu dia a dia, sabe? Às vezes tu tá num ônibus e um diálogo de uma pessoa que tá na tua frente pode virar um diálogo, pode virar um início de uma história, enfim, não tem uma fonte exclusiva, sabe? De inspiração pra escrever, assim, sabe? A tua vida, ela te ajuda, ela cria pra ti, basicamente. Só tem o trabalho de botar no papel, sabe? Ah, pois é. E esse que tu colocaste no papel, o The Old Punishing, é isso? O Punching. The Old Punching Bag. É, o velho saco. Isso, o velho saco de pancadas. Sim. Então, eu sempre gostei muito de boxe, né? Eu assistia boxe com o meu pai, a gente tinha esse hábito de assistir boxe. Assistia filmes, a gente sempre teve o hábito de assistir filmes lá em casa com a minha família. Então, eu, meu pai e minha mãe, a gente sempre assistia de tudo, inclusive, por exemplo, o Rock e Balboa. Eu imaginei. É. Tu tava aqui com o Creed agora, né? Tu tava agora com os filmes do Creed, tá dando sequência no legado aí do Rock e Balboa. E eu sempre gostei muito do assunto, do esporte. Quando eu comecei a escrever essa história, porque ela conta a história da Laura, que é uma mulher que trabalha meio expediente numa loja de conveniência e tenta, o sonho dela é ser uma profissional do boxe, né? Ao mesmo tempo, ela tem uma relação muito problemática com o pai dela. Então, eu, quando eu comecei a escrever essa história, eu pensei, pá, quando eu era pequeno, tinha muito herói homem, né? Muito, era fácil de tu, sei lá, Rambo, extrema do futuro, enfim, era fácil tu achar homens que tinham o papel do herói, o papel principal. Sim. E eu pensei, pá, será que tinham mulheres, mulheres no papel principal, mulheres com personagens fortes, mulheres, né? Que é uma coisa que vem crescendo muito de uns tempos pra cá. A Marvel já descobriu isso, por exemplo. Exatamente, né? Tem um patrass com o Mad Max, a Estrada da Fúria. Então, a gente tem essa crescente de mulheres fortes como personagens principais. E essa foi uma ideia inicial minha, assim, em momento algum eu pensei que ia ser um boxeador essa história. Não, essa história, desde o início eu pensei, tá, vai ser uma mulher que quer se libertar dessa relação abusiva que ela tem com o pai dela e se ela quiser realmente seguir nesse caminho de ser uma profissional do boxe, ela precisa mudar velhos hábitos na vida dela, assim. Sim. Bom, agora com o prêmio na mão, um prêmio internacional, o que tu esperas, por exemplo, essa obra, tu esperas produzir ela agora, quais são os próximos passos, até mesmo pra quem quer entrar no universo do roteiro audiovisual, como é que funciona o trabalho? Tu vai procurar parceiros, produtoras, porque eu imagino que escrever roteiro a gente pode escrever, né, diariamente o trabalho, uma ideia na cabeça, um computador, uma máquina de escrever na época, né, antigamente, ela saia, mas depois, pra isso ter seguimento? Sim, então, eu quero sim que esse, que siga a linha de produção, porque é uma linha de produção, o roteiro é o primeiro passo, né, e esse roteiro ele tá rodando em outros festivais ainda, nos circuitos, então tem mais festivais pra talvez ganhar ou não, vamos ver, né, e o plano era esse, era conseguir alguns prêmios internacionais que te dão, eu tenho amigos roteiristas que discordam que, ah, tu não precisa de prêmio pra ser profissional, tu não precisa de prêmio pra te mostrar, eu discordo um pouco porque eu acho que o prêmio é o carimbo que, assim, ó, tá, esse cara aqui sabe escrever, esse cara pelo menos, sabe, ele tá levando a sério e sabe escrever, porque assim, eu escrevo roteiros como hobby há mais ou menos uns cinco anos, mas profissionalmente há dois anos, e é bem diferente tu levar uma coisa, tá, não é mais hobby, isso aqui vai ser meu trabalho, então é diferente essa pegada, né, então eu tô tentando entrar em contato com produtoras, pra gente colaborar e tentar tirar do papel esse roteiro. Quem quiser saber mais sobre o teu trabalho, até mesmo entrar em contato, por exemplo, que puder estar nos assistindo e tá no ramo da produção audiovisual ou quiser ser teu parceiro, como é que pode fazer? Pode entrar no Facebook barra Guilherme Roteirista, eu até mudei lá o IDzinho, fica mais fácil de procurar, pode me procurar pelo meu e-mail se quiser, contato.guilhermesm.gmail.com e a gente pode conversar, tomar um café, tudo começa com café, é uma coisa que eu aprendi no meio audiovisual, assim, primeira coisa, é tudo colaboração, ninguém trabalha sozinho no audiovisual e segundo, tudo começa numa conversa, num café. Olha, não é muito diferente, é audiovisual, né, televisão também não é muito diferente, aqui também um bom café na redação e muita gente atrás das câmeras aqui trabalhando com a gente e lá nos feeds também pra fazer a coisa andar. Cara, mais uma vez, um prazer te conhecer, muito orgulho por ser nosso colega aqui na Universidade Luterana do Brasil, na área, eu também sou formado em publicidade, mas não cheguei tão longe quanto o colega. Parabéns pelo trabalho e a gente espera que não só o The Old Punching Bag venha a ser produzido, mas que outros roteiros venham aí e novos prêmios também. Tomara, estamos trabalhando pra isso. É isso mesmo. Essa frase é muito importante, ou melhor, esse verbo, trabalhar. Ah não, com certeza. Sem dúvida, né? Com certeza, sem dúvida. Como eu disse, não é só uma caneta na mão de um publicador na frente. Não, não, tem que trabalhar muito. Tem que trabalhar e pesquisar, por isso, parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro com mais um prêmio. Tomara. Com certeza. Tchau. 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 Tchau.